Música Quem me vê assim cantando Não conhece o tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos Eita glória, bom dia povo de Deus 28 de dezembro de 2022 O ano está chegando ao final hein amados Bom dia Pai do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Abençoe a sua casa, a sua saúde Que o Senhor lhe conceda tudo de bom Que a vida pode lhe oferecer com as bênçãos de Deus Só vale a pena se for com as bênçãos de Deus Não é verdade? Nós estamos na sequência de mensagens falando sobre Aquilo que fazemos que bloqueia as nossas bênçãos Nesse final de ano estamos falando sobre desbloquear bênçãos Olha que palavra abençoada Que palavra maravilhosa para a sua e para a minha vida Para nossas vidas E hoje nós vamos falar sobre língua O poder das palavras O poder destruidor e edificador das palavras Vamos fazer uma oração inicial Depois vamos trazer a mensagem Vamos finalizar orando Vamos orar dizendo Santo Pai, eterno Deus Nós precisamos Paizinho querido, Deus amado Da tua direção Do teu amor, do teu carinho Pai, acima de tudo Da tua sabedoria, Deus Nos ensina, Pai A vivermos as nossas vidas De acordo com aquilo que o Senhor deseja Para cada um de nós Que sejamos, Deus Abençoados Direcionados Dirigidos Pela tua santa e soberana palavra Abençoa, Pai A vida dos teus filhos e filhas Abençoa todos Pai querido Que compartilhe esta mensagem Todos os inscritos no canal Todos que são dizimistas E ofertantes desta obra Todos que tem votos e propósitos Com a pão da vida Com a casa do Pai Todos que desejam Abençoar esta obra Abençoa nossos moderadores E moderadoras Que nos ajudam a fazer a tua obra Abençoa quem nos acompanha Todos os irmãos Que são pão da vida à distância Nossas ovelhinhas amadas Queridas Abençoa com a tua mão poderosa Estendida sobre suas vidas Abençoando-as Em todas as áreas De suas vidas Amém Muito bem Meus amados Amadas irmãs Nós sempre falamos nisso Que Jesus disse Que não faz mal O que entra pela boca Ele está falando Não faz mal Feijão Arroz A carne O mamão A banana A comida Não faz mal Ele até Completou dizendo Porque é lançada no ventre E depois é lançada fora Que as re caem no estômago E depois É lançado fora Isso não faz mal Ele disse Mal faz aquilo Que sai das nossas bocas E nós devemos ter cuidado Com o que diz A palavra de Deus A respeito das palavras Daquilo que Às vezes falamos E não medimos As consequências Do que falamos Nós sabemos Que existem Muitas pessoas Que às vezes Não sabem O poder Edificador E destruidor Que tem a língua E a palavra de Deus É muito clara A respeito disso E você sabe Que às vezes Pelas palavras Pelo poder destruidor Das palavras Nós perdemos As nossas bênçãos Atrasamos Aquilo que Deus Quer realizar Em nossas vidas É isso mesmo Que você está ouvindo Se uma pessoa Está precisando Ser edificada E nós Com as nossas palavras Destruímos A sua fé Acabamos com a sua vida É claro que Deus não vai se agradar Ele vai o que? Ele vai atrasar Nossas bênçãos A língua Ela tem um grande poder Para abençoar Ou para amaldiçoar Salmo 34 Versículos 12 e 13 Presta atenção Quem de vocês Quer amar a vida E deseja Ver dias felizes? É uma pergunta Que o salmista faz Guarde a sua língua Do mal E os seus lábios Da falsidade Veja que a profundidade Deste salmo Quando diz Quem de vocês Quer amar a vida E deseja ver Dias felizes? Está perguntando Quer? Sim, eu quero Então guarde a sua língua Do mal E os seus lábios Da falsidade A falsidade Expressa na língua É um poder Destruidor Terrível Em Tiago Capítulo 3 Versículo 2 Diz Todos tropeçamos De muitas maneiras Se alguém Não tropeça No falar Tal homem É perfeito Sendo também capaz De dominar Todo o seu corpo A Bíblia Está dizendo Que quem Não consegue Segurar a sua língua Não conseguirá Segurar o próprio corpo Ainda no livro De Tiago No capítulo 3 Dos versículos De 3 a 6 Diz Quando colocamos freios Na boca dos cavalos Para que eles Nos obedeçam Podemos controlar O animal todo Tomem também Como exemplo Os navios Embora sejam Tão grandes E impelidos Por fortes ventos São dirigidos Por um leme Muito pequeno Conforme a vontade Do piloto Semelhantemente Também a língua É um pequeno Órgo do corpo Mas se vangloria De grandes coisas Vejam como Um grande bosque É incendiado Por uma simples Fagulha Assim também A língua É um fogo É um mundo De iniquidade Colocada Entre os membros Do nosso corpo Contamina a pessoa Por inteiro Incendeia Todo o curso De sua vida Sendo ela mesma Incendiada Pelo inferno Essa palavra Está dizendo Que a nossa língua Quando nós Não conseguimos Dominar ela Não dominamos O nosso corpo E pagamos o preço É muito comum Você ter uma opinião A respeito de uma pessoa Dizer que essa pessoa É uma pessoa boa É uma pessoa Que você gosta Mas quando você Escuta essa pessoa Fala mal de você Ou dizer alguma coisa Que não devia Você fala Perdi minha admiração Já não tenho mais Admiração Por essa pessoa Porque pensei Que ela fosse outra coisa Está vendo Como o poder Da língua É devastador Muda a opinião Das pessoas A seu respeito Ainda em Tiago No capítulo 3 Versículo 7 e 8 Diz Toda espécie De animais Aves Répteis Criaturas do mar Doma-se E tem sido domada Pela espécie humana A língua A língua porém Ninguém consegue domar É um mal Incontrolável Cheio de veneno mortífero Está dizendo Às vezes Você consegue dominar Tudo Mas não consegue Dominar a sua língua Aquela história Não quando eu quero Falar Eu falo mesmo É você Fala mesmo Mas fala o que não devia Olha Tiago Capítulo 3 Versículos de 9 a 12 Com a língua Bendizemos o Senhor E Pai E com ela Maldiçoamos os homens Feitos a imagem E semelhança de Deus Da mesma boca Procedem Benção e maldição Meus irmãos Não pode ser assim Acaso podem sair Água doce E água amarga Da mesma fonte Meus irmãos Pode uma figueira Produzir azeitonas Ou uma videira figos Da mesma forma Uma fonte de água salgada Não pode produzir água doce Ele está dizendo assim Se você ouve Da boca de uma pessoa Que essa pessoa Só fala mal dos outros Só vive falando mal dos outros Você não vai esperar Nada bom dela Porque pelo poder Da sua palavra Você já diz Quem você é Não é verdade? Quantas vezes Você admira uma pessoa Diz Olha essa pessoa Ei fulano É inteligente Viu É sábio Mas quando ela Começa a falar Descontroladamente Você fala Nossa Eu estava enganado Eu achei que essa pessoa Fosse uma pessoa Sábia Mas não é Está vendo? No Salmo 39 No versículo 1 Diz Eu disse Vigiarei a minha conduta E não pecarei em palavras Porém mordaça em minha boca Enquanto os ímpios Estiverem na minha presença Sabe o que é que está dizendo? Feche a sua boca Diante das pessoas Que estão à sua volta Que não professam A sua mesma fé Para que você Não seja contaminado Por aquele momento Muitas vezes Você está no lugar E pela influência Das outras pessoas Você acaba Contaminando A sua paz de espírito O seu sossego Olha aqui o que diz Jesus Cristo Falando em Mapeus Capítulo 12 Versículos 36 e 37 Mas eu digo Que no dia do juízo Os homens haverão De dar conta De toda palavra inútil Que tiverem falado Pois por suas palavras Vocês serão absorvidos E por suas palavras Serão condenados Pois Jesus falou Ele está dizendo Tudo aquilo que sair Da sua boca Você vai prestar conta dela Ninguém vai falar nada E ficar isento E não ter que prestar conta Absolutamente de nada Porque Deus vai cobrar É isso que a palavra Está dizendo aqui Olha só Minha língua Proclamará Tua justiça E o teu louvor O dia inteiro Salmo 35, 28 A boca Deus não fez Para a gente Amaldiçoar Para desejar mal Sabe Para proferir Palavras de destruição Ah Isso aí não vai dar em nada Essa pessoa Não nasceu Para ser Nasceu para ser nada Não nasceu Para vencer Não Olha o que diz O Salmo 37 Versículos 30 e 31 A boca do justo Profere sabedoria E a sua língua E a sua língua fala Conforme a justiça Ele traz no coração A lei Do Senhor nosso Deus E ele nunca pisará E ele nunca pisará em falso Que possa destruir Que possa destruir Nos comentários Comentários a respeito De sermos Que o Senhor E o Senhor Nos ajuda, Pai Porque nós precisamos nos controlar Precisamos aprender com o Senhor A sermos mais humanos, mais compreensivos E entendermos as fraquezas dos nossos semelhantes Porque Deus, quantas vezes erramos, Pai Quantas vezes falamos aquilo que não deveríamos falar E depois nos arrependemos, mas já é tarde Nos ajuda, Pai querido A termos os frutos do Espírito Santo Para vivemos na Tua presença, Deus Sendo acima de tudo filhos que fazem aquilo que o Senhor quer É, Pai Porque nós precisamos da Tua direção, meu Deus Precisamos, Pai, porque nós não temos nenhuma maneira De ser aquilo que gostaríamos de ser sem ter, Senhor O domínio próprio Senhor, a mansidão A fidelidade, a bondade, a benignidade, a longanimidade A paz, o amor que são frutos do Teu Santo Espírito Nos ajuda, Paisinho querido, Deus amado A vivemos na Tua presença aquilo que o Senhor tem para nós Freia nossa boca, derrama do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas Que o Teu Santo Espírito possa trazer sabedoria, Pai Para que a gente não viva vivendo de arrependimentos Tantos arrependimentos, tantas lutas, Pai querido, Deus amado Ilumina os nossos dias Nos dá a luz da Tua santa, soberana Palavra Para vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós E obrigado por tudo, Deus Obrigado por toda a alegria que o Senhor nos faz sentir Obrigado por nos ensinar Com Teu Santo Espírito Como devemos viver Abençoa a todos que nos escutam Que compartilham esta mensagem Todos os inscritos no canal É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém, amados Glória a Deus Que o Senhor nos dê domínio próprio Para segurar esta língua Cala-te, boca Quem já leu o livro da Joyce Maia Eu e minha boca grande É bom ler Muito bom livro Joyce Maia Eu e minha boca grande Muito bom livro para nos ensinar Segurar a língua Aprender a nos controlar Para não ferir as pessoas que amamos E até aquelas que não amamos Mas nós não temos porque Estar ferindo ninguém Nem magoando ninguém Qual a necessidade disso? Aprenda Desbloqueie as suas bênçãos Porque um irmão Quando fala mal do outro Deus não se agrada Ele é pai Ele não quer ver ninguém Falando mal de ninguém Tá bom? Fica na paz Deus abençoe Beijo nas nossas ovelhinhas A gente se encontra daqui a pouco Em mais um culto no lar Obrigado Sabe o que eu quero pedir para vocês? Se inscrever aqui Ajuda esse canal a crescer Esse canal é um canal de bênção É um canal que leva a palavra de Deus Aos quatro cantos da terra E quando você se escreve E compartilha Você está fazendo o íde de Jesus Íde e pregai o evangelho a toda criatura E quem faz o que Deus manda Tem recompensa Amém? Até daqui a pouco no culto lá Fiquem na paz do Senhor Jesus Amém